Ao receberem a notícia do nascimento de Jesus, os humildes pastores não ficaram indiferentes. E é por isso que eu quero agora, neste momento, ler para vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 15 a 16. Depois que os anjos deixaram os humildes pastores e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros. Vamos até Belém e vejamos o que se realizou, o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Os humildes pastores saíram do campo onde estavam cuidando das ovelhas e foram até a manjedoura de Belém. Portanto, Natal é ir a Jesus, é deixar a alegria da sua presença inundar o nosso coração. Às vezes, a correria do dia a dia pode fazer a gente perder a capacidade de ouvir o chamado de Deus para estar com Ele. Infelizmente, para um bom número de pessoas, as coisas de Deus não são mais prioritárias. Os pastores, ao contrário, entenderam que o único modo de glorificar a Deus e construir a paz pessoal na família e no mundo está em a gente acolher, viver e dar o amor recebido em Jesus. Vamos voltar o nosso olhar para o presépio e deixemos que neste momento a mesma luz que iluminou os pastores naquela noite santa possa também iluminar a nossa vida.